Começaram as obras de instalação da rede de captação de água no rio Pará, em Pará de Minas. A obra é um acordo feito entre a Vale e o Ministério Público devido aos danos provocados pelo comprimento da barragem de Brumadinho. A lama desceu o rio Paralpeba, que abastecia Pará de Minas com água potável. E aí, essa captação foi, de certa forma, suspensa. E essa medida é para evitar a falta de água lá em Pará de Minas. Vamos ver. A Vale está terminando esta primeira fase de obras para assegurar que não falte água para abastecer Pará de Minas. Depois do rompimento da barragem em Brumadinho e da contaminação do rio Paralpeba, a mineradora foi obrigada a criar novas formas de captação de água no município. O que nós temos aqui é justamente uma semiadutora de 850 metros, que interliga a adutora que vai levar esta água com 28 quilômetros até Pará de Minas, através da adutora da Água de Pará de Minas. Além disso, nós temos uma distância de praticamente 120 metros, que será o ponto de abastecimento para esse, vamos chamar, reservatório. O rio Paralpeba tem 26 quilômetros de extensão em Pará de Minas e era a principal fonte de captação de água no município. Com o rio considerado morto, um termo de ajustamento de conduta entre Ministério Público, Vale e Prefeitura, propôs outra medida, como a perfuração de poços artesianos, com prazo de finalização até junho deste ano. Além dos que já existem, vão ser perforados praticamente mais 17 poços, além de três que já foram recuperados. Com isso, nós vamos conseguir manter, no período deste age, o abastecimento de Paras de Minas, que são mais de 100 mil habitantes. A Vale ainda precisa fazer uma adutora e esta obra maior tem prazo para ficar pronta até 15 de maio do ano que vem. Serão construídos 50 quilômetros de ligações para captar a água do rio Pará. O investimento é de 123 milhões de reais. Realmente vai garantir, no mínimo, para duas gerações futuras, a questão da tranquilidade hídrica de Paras de Minas. Então nós temos que continuar com esse processo de fiscalização, não só a Prefeitura, mas a sociedade civil organizada, que está conosco também, e o próprio Ministério Público. O que nós queremos é o seguinte, tudo aquilo que realmente foi retirado do Paropeba seja recomposto. Caso a Vale deixe de cumprir algum acordo, a multa estipulada é de 100 mil reais por dia. A gente tem a convicção de que a Vale vai cumprir a obrigação, vai cumprir os contratos e os prazos, até porque ela tem capacidade técnica e financeira para tanto. Nesse caso foi muito rápido, até o termo, até chegarem a um acordo, estabelecerem o que seria feito e o começo das obras foi muito rápido e tem que ser dessa forma, porque a população não pode pagar. A população de Paradimense já sofreu bastante há alguns anos com a falta de água, então a opção está sendo dada, a obra está começando a ser feita. Que bom, ainda bem. Até a próxima.